E essas medidas anunciadas hoje pelo governo caminham junto com o recém-lançado Programa Brasil Maior de incentivo à indústria, que integram o Plano de Inovação do Brasil. Quem explica é a jornalista Edla Lula. A ampliação no teto do Simples Nacional é mais uma frente criada pelo governo para acabar com gargalos que impedem o país de crescer. Faz parte de um plano mais amplo, o Plano de Inovação do Brasil, onde estão também, por exemplo, o Brasil Maior para estímulo às indústrias, o Ciências Sem Fronteiras de incentivo à pesquisa e inovação, o Pronotec de formação profissional. Os donos de pequenos e micro negócios já vinham pedindo a ampliação da faixa porque desde que o Super Simples foi criado, muitas empresas saíram das suas faixas, cresceram e aí se depararam com as dificuldades de ser grande. Muitas delas até fecharam as portas. Essa adaptação feita agora na lei da micro e pequena empresa corrige também algumas distorções que impediam os pequenos de crescerem. Parcelamento de débitos e incentivo às exportações. Grande parte dessas empresas são exportadoras e reivindicavam condições especiais para vender suas mercadorias. Agora receberam um teto a mais também para vender para fora. Com essas medidas, o governo quer fazer do Brasil um país mais competitivo e mais blindado para interferências de crises externas.